E aí galera, tudo bom? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje é dia 17 de setembro de 2016 e a frase é a seguinte Comandar não significa dominar, mas cumprir um dever. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo na sua assistência. Beijo e uma ótima semana. Fica com Deus. Tchau! E aí galera, tudo bom?